E aí galera, eu sou o Pedro Filho, no vídeo de hoje eu vou resolver o cubo mágico 3x3, só com movimentos duplos. Vamos lá! Um tempinho atrás eu fiz um vídeo de desafio, fazendo 3 example solves, uma do método básico, outra do método intermediário e outra do método de vendado. Eu vou tear aqui nos cards, se você quiser ver. Vocês pediram mais, então eu fiz uma enquete lá no Instagram, arroba canal Pedro Filho, perguntando se vocês queriam ou não uma série de desafios. Então vocês falaram que sim, e uma sugestão foi resolver o cubo só com movimentos duplos. E é isso que eu vou fazer hoje. Então se você quer ver mais vídeos desse tipo, já escreve aqui nos comentários qual vídeo você quer dessa série de desafios. Eu vou começar, eu tenho que embaralhar com movimentos duplos, vão ser aleatórios mesmo. Beleza? Acabei de embaralhar aqui. E eu vou passar algumas técnicas pra vocês, porque eu sei que tem bastante gente que quer montar desse jeito aqui, só com movimentos duplos, mas não consegue. Então eu vou dar uma ajudinha pra vocês. Eu vou procurar aqui no cubo, ou fazer um parzinho de peças de canto. Como já tá aqui, ou tá aqui, melhor que seja da cor que você faz a cruz no cubo 3x3, porque você vai ter mais facilidade. No meu caso, é o branco. E aqui já tem um parzinho pronto, desses dois cantos, que já tá no branco. Então eu não tenho que me preocupar com isso. Mas, por exemplo, se eu tivesse assim, estaria errado, porque estão os dois brancos juntos, mas aqui do lado tá errado. Então eu tenho que dar um jeito aqui, mexendo várias vezes. Tô só ilustrando aqui, mas você tem que dar um jeito de colocar duas peças assim. E agora, eu tenho que colocar as duas peças. O outro parzinho já vai tá pronto, então é só pegar ele e colocar. E também o outro lado vai ficar tudo certo. Só ajeitar aqui. Agora tem basicamente três técnicas pra trocar peças. Eu vou mostrá-las aqui. A primeira é quando tá assim, duas peças pra trocar uma em cima da outra, jogar pra trás. Nesse caso aqui, aqui tá vermelho e as peças tão laranjas, então elas têm que ir pra trás. O algoritmo é M2, U2, M2, U2. Só isso. Aqui tem outro caso. Essas aqui têm que ir pra trás. Pronto. E aqui mais um caso. Que essas duas têm que ir lá pra trás. Mas essas aqui não estão uma em cima da outra, tá? Uma do lado. Uma em cima e uma do lado. Aqui você pode colocar tanto uma em cima e uma na direita, quanto uma em cima e uma na esquerda. Eu vou colocar desse jeito aqui. E vou fazer o lado que a peça tá. No caso, o meu aqui é na esquerda. Duas vezes, né? Porque tem que ser movimento duplo. E o 2. E é só repetir isso mais duas vezes. E pronto. Agora caiu no último caso. Que é quando tá três peças trocadas. Tem aqui três peças trocadas. Mas elas não estão em nenhum padrão. Tá tudo na mesma camada. O que que eu faço aqui? É bem simples. Eu coloco a peça certa aqui embaixo. E faço R2, B2. R2, U2. E agora é só repetir. Pronto. Se não ficar tudo certo, é normal. Mas você tem que se atentar às três peças que estão trocando. Porque essas peças aqui não vão mexer. Nem essas. E nem essa daqui de baixo. Então, fique atento a isso. Agora eu vou embaralhar e fazer uma solve normal. Pra vocês verem como é que fica. E é legal que é bem rapidinha. Bem fácil também. Pronto. Embaralhei aqui. Eu já vi que tem essas duas peças aqui. Mas elas estão erradas. Então, eu posso arrumar fazendo isso daqui. E juntando aqui. O outro parzinho ficou pronto. É só encaixar no branco. E agora aqui eu vou arrumar os centros. Porque os centros tem que ficar no mesmo padrão dos cantos. Pronto. Uma troca aqui. Uma troca aqui. E uma troca aqui. Nessas duas solves eu fiz as três trocas. Os três tipos de troca. Assim. Assim. E aquela que só tem peças no meio. E uma certa aqui embaixo. Mas pode acontecer de só cair trocas dessas aqui. Ou só dessas aqui. Vai depender de como foi embaralhado. É basicamente aleatório isso. É bem aleatório. Então gente. É isso. Esse foi o vídeo. Foi um vídeo bem rápido. E esse é o propósito desses vídeos. São desafios rápidos. E legais. Divertidos. Então mandem sugestões aí nos comentários. De desafios. E tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus